E na semana do aniversário de Fortaleza, o Influenciadores recebe o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Prefeito, que presente o senhor gostaria de dar para a cidade que ainda não deu, que ainda não foi possível dar esse presente? Celso, imagina-se uma cidade que promova, o que crie condições para que o verdadeiro sentido de vivermos em cidade seja integralmente exercido. Quando a gente imagina que houve uma decisão da civilização humana lá atrás, de decidir não viver mais isolados, mas viver em grupos, a gente imagina que a interação entre pessoas e espaços foi o que caracterizou a vida em cidades lá atrás. E é isso que dá o verdadeiro sentido da vida urbana atual, da vida coletiva. O que é ser fortalezense? Qual é o sentido de ser fortalezense? É ter nascido aqui, é se sentir parte dessa história, diria que é se sentir parte dessa história e por alguma razão ter referências de interação com outras pessoas nesse espaço ou de interação sua com os espaços da cidade. É isso que faz a experiência de ser fortalezense. E, dito isso, eu diria que o presente que eu quero, imagino, e tenho uma ambição, boa ambição de dar à cidade ao final desse mandato, é poder ter promovido à cidade o direito de poder ser usufruída pelo cidadão. Então, de criar espaços públicos e condições de revitalização de algumas áreas, de estímulos a ocupar-se nesse espaço, que permitam que as pessoas possam voltar a celebrar a integração com vizinhos que elas não conheçam, com moradores de uma mesma comunidade e também com os espaços da sua comunidade. É isso, na verdade, para mim, que é o verdadeiro sentido de viver em cidade. Então, fazer areninhas, revitalizar o Parque Raquel de Queiroz, construir praças, apostar na revitalização da Praia de Aracema, entregar a nova Beira-Mar, enfim, o conjunto de intervenções que a gente está fazendo na cidade, promover o transporte público da cidade, tudo isso tem uma grande ambição por detrás, que é fazer de Fortaleza uma cidade que promova, que o poder público possa promover essa interação mais solidária. E assim vai se pensando a cidade para o futuro. Inclusive, se eu não me engano, a Prefeitura tem um projeto pensado para o futuro. Sim. Eu, assim, hoje tenho tido a possibilidade tanto de poder compartilhar as nossas experiências de sucesso de Fortaleza com outras cidades do mundo, cidades do Brasil. A gente é convidado, eventualmente, para alguns eventos, para compartilhar as nossas experiências vitoriosas. Mas, quando eu vou para esses eventos, eu vou, obviamente, para apresentar o caso da cidade, falar de bem, trabalhar a nossa autoestima. A gente precisa ser orgulhoso do que a gente faz bem feito enquanto cidade, precisa celebrar as nossas conquistas, mas eu também para olhar o que estão fazendo de bem aí fora, que a gente não fez aqui ainda. Há cidades com a mesma realidade social e econômica de Fortaleza, há cidades com os mesmos problemas de Fortaleza que, ao longo dos anos, conseguiram vencer, superar, mesmo que parcialmente, esses problemas. Quando a gente olha para essas cidades, vou dar um exemplo aqui, o objetivo, Medellín, que é um exemplo que a gente sempre fala, eu estive lá, criei uma amizade com o ex-prefeito, mantenho relações de parceria com a cidade. Quando a gente olha para Medellín, Medellín era, mais de 25 anos atrás, tinha quase quatro vezes a taxa de homicídios que nós temos em Fortaleza hoje. Na verdade, mais de quatro vezes a taxa de homicídios que a gente tem em Fortaleza hoje. Era uma cidade cheia de problemas, cheia de problemas, cidade que tem a mesma população de Fortaleza, tem uma realidade social muito parecida e que em 2015 ou 2016 foi escolhida a cidade mais inovadora do mundo. Você para para pensar o que aconteceu, foi um prefeito abençoado, foi um Messias que transformou Medellín? Não. O que mudou Medellín foi um plano, uma visão estratégica há 25 anos atrás, prefeitos ao longo desses anos, lá não tem reeleição, são cinco anos, se não me engano, de mandato e entra de um lado ou de outro. Bons prefeitos, inspirados e bem qualificados prefeitos ao longo desse tempo que se revezaram e principalmente continuidade das boas práticas ao longo desse ano. Esse tripé plano, bons líderes e continuidade foi fundamental para Medellín ser uma cidade vencedora hoje. Eu estou dizendo isso porque a gente montou um plano. Fortaleza era uma cidade sem visão estratégica e não quero trazer isso para o meu colo como responsável por isso. Esse debate surgiu da minha campanha em 2012, como a cobrança de urbanistas, de professores, de militantes de movimentos sociais, de militantes de movimentos de habitação popular, que faltava a cidade ou visão estratégica. Nós decidimos criar o IPLANFOR, o Instituto de Planejamento da Cidade, estruturamos o IPLANFOR, começamos o 2040, um plano que é o plano mestre de desenvolvimento urbano em 2014, entregamos em 2016, estamos agora detalhando o plano e vamos ainda esse ano lançar os primeiros projetos que passarão a ser implantados nessa gestão para tornar o plano irreversível. E vamos ao final do mandato montar um instrumento de governança externa, que vai ter terá composição de imprensa, de universidades, de movimentos sociais, para cobrar que esse plano tenha execução. É isso, eu diria que é esse plano, essa visão de futuro estratégica que faltava à cidade, associado a bons líderes, com bons propostos, com boa qualificação, antenados às realidades sociais da cidade e à continuidade das boas práticas, tudo isso somado, que poderá de fato transformar a cidade aí no médio prazo. Prefeito, nós estamos falando muito de futuro e com certeza o brasileiro tem se preocupado com o próprio futuro. Eu falo isso porque no último fim de semana houve uma grande repercussão em torno da prisão do ex-presidente Lula. O senhor concorda com a prisão do ex-presidente Lula? Celso, não deixa de ser triste e também inusitado a prisão de um ex-presidente da República, principalmente um ex-presidente com o legado de realizações e com o apoio popular do presidente Lula. Há também um aspecto importante para ser registrado, que é uma certa desproporção no tratamento com o ex-presidente Lula e com demais envolvidos na mesma investigação que a Lava Jato. Dito isso e feito essa análise, eu acho que é muito importante, nesse momento de divisão, de ódio recíproco, em que os excessos e o radicalismo de ambos os lados promovem uma divisão gravíssima do Brasil, que nesse momento prospere a união, que prospere a serenidade, que prospere a racionalidade. Teremos uma eleição presidencial agora em 2018. É preciso que a gente reflita sobre o Brasil. O fato é grave, fiz a análise dele, mas o que está em jogo nesse momento agora é o futuro do país, da economia, do Estado brasileiro, das reformas estruturais brasileiras. É muito importante que a gente não esqueça que o ódio não segue a verdadeira prioridade desse momento no país, que é refletir sobre o nosso futuro, sobre, inclusive, conquistas sociais importantes que foram promovidas no passado recente no país. Discutir qual é o papel do poder público em relação ao ProUni, ao FIES, qual é o papel do poder público em relação ao Minha Casa e Minha Vida, ao Bolsa Família, ao nosso sistema único de saúde. Qual o papel da União e do Governo Federal em relação à violência que acomete e vira um mal gravíssimo nas grandes áreas urbanas do país. É essa reflexão que não pode deixar de ser a grande prioridade do país. Eu espero muito que esse momento não sirva para que o ódio se agrave no Brasil, que os excessos e os radicalismos de lado a lado possam tirar do foco e tirar da verdadeira pauta nacional o que interessa ao brasileiro comum, que todo dia sai de casa às 5 da manhã, volta às 9 da noite, teve o seu salário colhido porque o salário não acompanhou o rito da inflação, ou está desempregado, ou está na informalidade. É esse o debate que interessa ao Brasil. É esse que interessa ao brasileiro médio e à grande maioria do povo brasileiro. Há um fato grave que precisa ser discutido pelas instituições brasileiras. A gente precisa fazer uma reflexão, cada um de nós que somos homens públicos, mas feito isso e dito isso, precisamos virar a página e olhar para o que interessa, que é o povo brasileiro e o debate de 2018. Então a gente espera que esse fato grave, como eu disse, triste, que marcará a história para o Brasil, uma história que certamente não orgulhará o Brasil no médio e longo prazo, mas é importante que, feita essa reflexão, a gente chame o povo brasileiro para uma união, para uma serenidade, para a responsabilidade e para um debate racional sobre o futuro brasileiro e um futuro que importa ao brasileiro que mais sofre hoje com as políticas temerárias de retirada de direitos do governo federal. Políticas temerárias não só de retirada de direitos, como também de encolhimento dos compromissos da União com as questões sociais. A gente tem hoje um congelamento gravíssimo, Celso, dos gastos sociais. A saúde por si só, ela não cresce com a inflação. Os insumos à saúde são dolarizados, eles crescem muito acima da inflação. As necessidades do povo brasileiro também crescem. Hoje, Fortaleza, por exemplo, além de atender a mais de 85% daqueles que dependem do SUS, tem um universo de desempregados que tinham plano de saúde e que hoje estão batendo na porta do nosso posto de saúde. Tinha um universo de trabalhadores que podia pagar a escola do seu filho e está hoje buscando a escola pública que não tem mais vaga para acomodar o seu filho. É esse o debate que interessa. Então a gente precisa, nesse momento, mesmo prestando solidariedades ou demonstrando possivelmente políticos, o que menos interessa agora, na minha visão, é o debate do ódio e da divisão. O que mais interessa nesse momento agora é a prioridade, é a gente discutir o Brasil e não se encontrará uma saída de futuro sem que se pregue a União, o respeito ao povo brasileiro e as suas verdadeiras prioridades nesse momento. Em 2018, prefeito, nós vamos eleger presidente, governador, senadores e deputados federais e estadual. O senhor já sabe em quem vai votar, por exemplo, para governador e presidente, prefeito Roberto Claudio? Eu não posso dizer ainda. A lei não permite, né? Mas o senhor já sabe. Mas posso antecipar que há pré-candidaturas, posso falar legalmente nessa dimensão, há pré-candidaturas hoje na rua já apresentadas. Inclusive a lei permite que quem abriu essas pré-candidaturas sejam apresentadas. Há uma pré-candidatura à reeleição dos aliados, que defendem essa pré-candidatura, do governador Camilo Santana. E há uma pré-candidatura do meu partido, a presença da República, do ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro Ciro Gomes, né? Por razões distintas, no caso do governador Camilo, pelo acerto da continuidade, pela serenidade, pela honestidade, pelos bons propósitos e pela boa liderança do governador Camilo. E pelos resultados também que passam a surgir desde o ano passado. Nós todos julgamos que é importante ao Estado do Ceará a continuidade do seu trabalho. No caso do Ciro Gomes, e esse é um momento importantíssimo para essa reflexão nacional, com muito respeito às outras candidaturas, cada uma delas defendendo as suas ideias, cada uma com sua devida respeitabilidade, com sua honra, nenhum pré-candidato nesse momento conjuga simultaneamente algumas virtudes que são tão cobradas pelo povo brasileiro. Primeiro, honestidade, decência, como premissa de vida e não como bandeira política. O Ciro tem 38 anos de vida pública e não tem um amaco na sua história. Uma outra questão importante é a experiência. Ninguém vai liderar um país dividido como tal Brasil sem conhecer as instituições brasileiras, sem conhecer a realidade da diversidade do povo brasileiro, sem lidar com o contraditório e sem ter liderança para fazê-lo. O Ciro foi prefeito, foi governador, foi ministro e em todas essas tarefas objetivas, produziu resultados históricos, em alguns casos, assim únicos. O Ciro foi o prefeito e governador mais bem avaliado do país na sua época, foi o ministro da fazenda que consolidou o real. Então, assim, por esse conjunto de experiências e pela capacidade de liderança, o Ciro também tem, assim, uma outra virtude que é muito cara esse momento no Brasil. E uma terceira é que o Brasil, desse momento, precisa de alguém com autonomia e coragem para enfrentar as verdadeiras lutas em defesa da maioria do povo brasileiro. E, assim, com muito respeito às demais candidaturas, nenhuma das pré-candidaturas consegue conjugar um histórico de honestidade de propósitos, que é uma premissa de vida e não é uma bandeira política, experiência administrativa e liderança para conduzir a administração pública com todas as contradições que a democracia brasileira tem que lidar e, por fim, autonomia e coragem para o bom enfrentamento. Por essas razões é que eu estou muito otimista na pré-candidatura do Ciro, mas ainda mais entusiasmada ainda com a possibilidade da sua liderança nacional. Quando eu falei há pouco, mesmo prestando a solidariedade ao ex-presidente Lula e demonstrando também a clareza da desproporção do que está acontecendo com ele e com os demais envolvidos da Lava Jato, dito isso, eu disse que era preciso que o Brasil se unisse em torno de ideias. Isso é muito importante, a gente precisa de liderança, mas precisa de ideias que mobilizem as pessoas. E é isso que a gente precisa colocar na mesa nesse momento. Mais do que alimentar o ódio recíproco entre dois lados mais radicais do país, que nesse momento se enfrentam nas redes sociais, se enfrentam aí de forma, muitas vezes física nas ruas, é importante nesse momento que lideranças com ideias, como no caso da pré-candidatura do Ciro, possam promover a união do país, um debate concreto de diferenças de ideias entre as pré-candidaturas e colocar o povo para escolher e decidir quem ele julga que tem as melhores virtudes e a maior capacidade de unir e liderar o país nesses momentos de tormenta, nos momentos de dificuldade políticas e econômicas que o Brasil passa. Prefeito, nós estamos nos aproximando do Influenciadores, mas eu tenho mais duas perguntinhas rapidamente para o senhor. Qual o futuro do prefeito Roberto Claudio a partir de 2021? O meu plano pessoal, isso parece uma história repetida, mas é muito verdadeiro. Eu venho de uma... Eu antes de virar, tirar o meu jaleco, como você disse, eu comecei a botar o meu terno, eu me dediquei a uma carreira acadêmica. Eu estudei, fui fazer mestrado, doutorado, dei aula e tenho muito prazer em fazer isso. Muito prazer verdadeiro em fazer isso. E assim, penso o meu plano pessoal e familiar em casa também e acabar 2020, tirar aí um ano de estudo ou de trabalho com estudo. Não sei aonde, não sei o quê, mas acho que isso é importante para fazer uma reflexão sobre esse período, também aprimorar as minhas ideias, também me aprimorar enquanto cidadão, enquanto ser humano. É preciso que a gente reflita. Eu, quando passei um tempo fora, eu costumo dizer que eu fiz uma autoanálise, né? Era sozinho, vivia só por cinco anos e isso me permitiu refletir muito sobre eu mesmo, sobre meus erros, sobre meus acertos, como melhorar como ser humano, como pessoa mesmo, né? Isso acabou, inclusive, me guiando na vida pública, essa reflexão. Então, preciso desse tempo e um ano para estudar, para conviver em família, para usufruir da convivência da minha mulher e das minhas filhas, como não fiz ainda, mas fundamentalmente para refletir sobre a nossa tarefa de prefeito, sobre o Brasil, sobre qual é a minha tarefa de cidadão, de homem público para o futuro. Eu acho que esse tempo é muito saudável para mim, pessoa física, para minha família e também para mim, enquanto homem público. O que vai acontecer depois disso, eu honestamente não sei, mas acho que esse ano é muito saudável a minha vida pessoal e a minha vida pública. Agora, uma última pergunta para o Roberto Claudio, prefeito. O que influencia o prefeito Roberto Claudio? Eita, muita gente, né? Muita gente. Eu, assim, tem pessoas da história, né? Jesus Cristo foi certamente um exemplo de vida fundamental a quem serve, né? Era serviço, integralmente serviço, né? Há lideranças que apostaram no enfrentamento, mais um enfrentamento inteligente e pacífico, e muitas vezes, né? Mais um enfrentamento para poder conquistar causas, né? O Gandhi foi uma figura extraordinariamente resiliente, corajosa. Tem o meu pai como exemplo, extraordinário de vida, de ética, de valor, de entrega, de ensinamento ao dia a dia, além da coisa pública. Mais recentemente, o meu convívio com o Ciro também, desde que tem na vida pública, também certamente inspirador. O Ciro também é um cara, tem como uma pessoa que é exemplo de dedicação à coisa pública, à vida pública, enfim. Fora exemplos que não estão na vida pública, exemplos que estão no dia a dia, de pessoas, né? Na comunidade, que eu conheço todo dia, de coragem, de luta, né? Para criar a família com as dificuldades, com dignidade, enfim, um conjunto de experiências ao longo da vida vão transformando a gente, vão dando exemplos para a gente. Acho que a gente aprende todo santo dia e eu aprendo todo dia. Eu acho que o maior legado de quem está na missão de liderar, de administrar como eu estou é ter humildade. A presunção e a autossuficiência são muito ruins, né? Para a liga da coisa pública. A gente precisa todo dia fazer uma autocrítica, se entender enquanto administrador, enquanto líder de uma cidade, entender quando erra, quando se omite, olhar para o lado quando tem alguém fazendo algo melhor do que você e aprender com isso para se aprimorar. Arrogância, presunção e autossuficiência são o caminho do fracasso. A vida pública é feita de aprendizagem, de humildade e fundamentalmente da consciência que isso é serviço. A gente está aqui para servir. É isso que eu imagino ser o papel de um líder. E tenho todo dia tentado me melhorar, reconhecer os meus erros, as minhas omissões e a cada dia tentando me aprimorar enquanto líder e enquanto gestor público. E a gente agradece pela sua presença hoje aqui no Influenciadores, prefeito. Muito obrigado, Celso. Enorme prazer ter estado com você aqui hoje. Muito obrigado. O médico Roberto Claudio, prefeito de Fortaleza e a você que nos acompanhou na noite desta terça-feira, o nosso muito obrigado e até o próximo Influenciadores aqui na TVC.